Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao webinar da Toradex, Criando Aplicações de IoT Escaláveis com Toradex e Microsoft Azure. Meu nome é Leonardo Gravoski Veiga e eu sou engenheiro de aplicação aqui do escritório da Toradex Brasil e eu estarei guiando vocês através deste webinar de hoje. Nós teremos a participação também do Valdemir Cambiusi, que é diretor do Microsoft Technology Center aqui do Brasil. Infelizmente ele teve um compromisso muito importante de última hora e não pode estar ao vivo conosco, mas ele deixou gravada a parte da apresentação dele e eu vou fazer o streaming para vocês quando chegar a hora. Legal. Agora, enquanto vocês dão uma olhadinha na nossa agenda de hoje, eu vou deixar alguns recados, está certo? Primeiramente, eu quero falar que ao final do webinar vai ter uma sessão de perguntas e respostas e vocês podem fazer essas perguntas no chat durante o webinar. Ou seja, a qualquer momento vocês podem perguntar e nós temos uma equipe aqui que vai estar respondendo, inclusive durante. Então não precisa esperar até o final. Nós teremos alguns links que eu vou acessar durante o webinar também, aqui no meu navegador e vocês vão ver na tela. Não precisam se preocupar em pegar o link, eles serão disponibilizados no chat ao longo da apresentação. E também, no final, nós enviaremos um e-mail para todos os participantes com esses links, para que vocês não precisem documentá-los, abrir TXT, etc. Tá legal? Agora eu vou começar falando um pouquinho sobre a Toradex e a nossa solução. Toradex é uma empresa suíça que tem mais de 10 anos de mercado e que tem uma presença global. Hoje em dia nós estamos presentes em escritórios como Japão, Estados Unidos, Índia, temos a matriz na Suíça e o nosso escritório aqui no Brasil, que fica na cidade de Valinhos. Nós trabalhamos somente com computadores embarcados ARM, ou seja, uma arquitetura de baixo consumo, de baixo custo também, e com vendas diretas. Quando você vai adquirir um produto Toradex, um computador em módulo nosso, você compra direto de um dos nossos escritórios. Isso é muito legal para quem está no Brasil, porque você pode adquirir os nossos produtos em reais, no nosso estoque local, então você não precisa se preocupar nem com questões de importação, nem de logística. Isso é muito bom para quem está desenvolvendo produto, poder delegar essa parte. Nossos preços são transparentes, eles estão disponíveis abertamente no site, é só você acessar toradex.com, lá você pode verificá-los. Nosso suporte técnico é gratuito e em português, está certo? E o ciclo de vida dos nossos produtos é muito grande, é maior do que 10 anos. Isso é legal, porque talvez vocês tenham notado no título do webinar, que é falado de soluções escaláveis. Ah, por que escalável? Porque nós desenvolvemos um produto profissional, um produto que é voltado mesmo para situações industriais, para trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, tem um ciclo de vida alto e é disponível em grandes volumes. Quem usa ou já usou placas maker sabe que às vezes é difícil você achar para comprar, às vezes é difícil você achar para comprar bastante produto. Nosso desenvolvimento de software e hardware, por sua vez, é in-house, ou seja, nós temos times da Tradex dedicados a todas as questões relativas aos nossos produtos, não fica nenhuma ponta solta, isso é uma garantia de qualidade para os nossos clientes. Nós trabalhamos com duas famílias de produtos, a Colibri, que é um computador em módulo com fator de forma reduzido, quem já viu memória de notebook, aqui ele é o conector S-O-DIN, é do mesmo tamanho, é de baixo custo e tem interfaces padrões de indústria, dentre elas SPI, I2C, etc. É muito popular e já está aí no mercado há mais de 10 anos. Nós também temos a linha Piles, de computadores em módulo, que é algo mais próximo do computador como nós o conhecemos hoje, daquele x86. Tem barramentos de alta velocidade, como PCI Express, SATA, USB 3.0, dentre outros. E também temos outro suporte multimídia, para displays, câmeras, dentre outros produtos. Para usar o nosso computador em módulo, é preciso ter uma placa base. E essa é outra parte interessante da nossa solução, porque nós fornecemos tanto a Evaluation Board, da família Colibri, que é para você desenvolver na sua bancada, o produto, ter acesso a todas as funcionalidades do nosso computador, quanto as Carrier Boards, que são mais adequadas para você colocar mesmo o seu produto e colocar isso dentro da sua caixa, enfim, para a aplicação final. É legal que são placas industriais também, de alto padrão, que podem ser adquiridas em grande volume. Se você precisa de algo diferente, é legal que esse hardware é aberto, nós disponibilizamos os arquivos no Altium, e você pode acessá-los e modificá-los, criar a sua própria placa base, de acordo com o seu próprio projeto. Por fim, também gostaria de informar que nós temos muitos recursos para os desenvolvedores. Temos um site chamado Developer, onde há mais de 800 artigos, com assuntos referentes a Linux, Windows CE e outros tópicos muito legais. Temos uma comunidade, na qual os nossos clientes podem fazer perguntas que são respondidas pelo nosso time, inclusive um suporte por e-mail, que está na tela para vocês, suporte.arm.robotoridex.com, que é local em português. Também oferecemos vídeos com tutoriais e webinars, assim como esse daqui de hoje. Agora, gostaria de passar a palavra para o Valdemir, certo? Como ele não está ao vivo, eu vou fazer o streaming do vídeo dele. Se alguém tiver algum problema no chat, está sendo disponibilizado um link do YouTube para vocês com o vídeo, está certo? Olá, pessoal. Boa tarde. Meu nome é Valdemir Cambiuti, sou arquiteto, chefe, diretor aqui do MTC Brasil, o Microsoft Technology Center. E eu vou gastar aqui agora uns minutinhos com vocês, durante esse webinar com o Toradex, para a gente falar um pouquinho sobre IoT e Microsoft. Legal? Então, até o objetivo aqui desse webinar é realmente apresentar um cenário de conexão de um gateway, de um device com o Toradex, conectando com nuvem, e todo o impacto e oportunidade que a gente tem nesse tipo de cenário. Bacana? Então, já começando, o que a Microsoft vem fazendo de IoT, como é que é a visão dela para as oportunidades relacionadas à internet das coisas? Então, você já deve ter visto aí diversas discussões em torno de IoT. Fala-se muito em eu ter diversas coisas, qualquer tipo de cenário, de dispositivos, sistemas que já existem, embarcados, que vão estar conectados num cenário intenso de conectividade, gerando uma massa de dados muito grande, e, ao mesmo tempo, gerando uma oportunidade muito grande de você fazer um analytics em cima desses dados. Então, o grande diferencial que o IoT está trazendo dos últimos anos, em que você já tinha dispositivos conectados, é que agora essa massa de dados, ela cresce muito e você consegue fazer insights para uma tomada de decisão até bem mais interessante, impactando diretamente o negócio. Então, de fato, você pode destacar aí três grandes oportunidades que aparecem a partir de cenários de IoT. No primeiro momento, você está fazendo uma redução de custos através de uma monitoração, por exemplo, de dispositivos que você tem. Então, você está melhorando a eficiência do seu cenário de negócio, de, por exemplo, um maquinário que agora está sendo instrumentado, diversos casos de sucesso nesse tipo de abordagem. Ou você está fazendo uma inovação, de fato, ou seja, o seu ambiente não tinha nenhum contato com os dados que você captura num ambiente, por exemplo, sobre, por exemplo, a performance de vendas, o comportamento de energia, de consumo de água, de energia elétrica, o ar-condicionado. Então, você começa a trazer alguns tipos de cenário em que a inovação provoca melhorias no negócio. Até a própria transformação, quando você começa a utilizar cenários de IoT para novas linhas de negócio, novos tipos de serviço. E aí, vários casos aí também, desde você monitorar, por exemplo, a performance de uma direção de um veículo, capturar a performance do próprio motor de um caminhão, até você começar a monitorar cenários dentro de ambientes, dentro de lojas, de como que está acontecendo o negócio em tempo real. Na verdade, pensando especificamente em indústria, hoje se fala muito em indústria 4.0. Então, a gente passou aí uma... Está passando hoje por uma quarta revolução industrial. E, nesse cenário, o elemento mais importante até que habilita essa discussão é o uso de internet, é o uso de sensores, de dados conectados e que acabam realmente trazendo informações do campo e ajudando a construir aí uma tomada de decisões bem mais interessante. E aí vai ter diversos elementos dentro do cenário de indústria 4.0. Então, eu estou falando de milhares, milhões de dispositivos conectados numa visão global, uma análise preditiva muito mais intensa, mais eficiente. A produção começa a acontecer de forma dinâmica. A partir das informações que eu tenho de campo, por exemplo, ou de um relatório de vendas, eu começo a reorganizar a minha produção em tempo real. E a própria economia de escala, economia de energia, muita coisa conectada com nuvem, suportando um cenário de indústria 4.0. E aí, nesse aspecto, nuvem é praticamente o berço de IoT. Se você pensar, a IoT é quase que uma aplicação nativa de um cenário de nuvem, porque você está falando uma escalabilidade muito grande. O potencial de crescimento do número de sensores relacionados ou a própria mensageria gerada ao longo do tempo, ela é virtualmente infinita. Você pode crescer isso ao longo do tempo. E aí, isso vai surgir com uma grande necessidade de você ter presença, por exemplo, e data centers globais que suportam essa escalabilidade. Aqui, especificamente, vocês estão vendo um mapa da nuvem Microsoft, onde você tem aí mais de 28 regiões, mais de 140 países suportados. O que está, na verdade, passando para a gente aqui nesse slide é que você precisa, de alguma forma, em algum momento, a escalabilidade de uma nuvem para suportar o crescimento que você vai ter num cenário de IoT mais intenso, por exemplo. Hoje, você sabe, diversos cenários de IoT já existem há bastante tempo no Brasil, em várias outras regiões, mas em muitos cenários utilizando uma infraestrutura local. Então, todo o custo de gestão dessa infraestrutura local, a própria construção desse ambiente, ela tira o foco do projeto, que é, de fato, a captura de dados relevantes de um cenário de IoT através de dispositivos, usando os patterns corretos, mas, na verdade, suportando uma escalabilidade lá na frente para te dar o melhor insight de negócio. Perder muito tempo com uma infraestrutura local, ela, na verdade, aumenta a complexidade de um projeto de IoT. Então, nesse sentido, qual foi o objetivo da Microsoft em suportar a IoT? em criar todo um contexto que permitisse rapidamente eu colocar no ar uma infraestrutura de alta escala suportando os cenários de internet das coisas com milhares, milhões de sensores, milhões de mensagens por dia, por dispositivo, por exemplo. E aí surgiu o que a gente chama aqui de Microsoft Azure e IoT Suite. Então, isso é um bundle, uma série de serviços de nuvem, então, a gente está falando especificamente suportado em datacenters de alta escalabilidade, a gente tem datacenter no Brasil, para suportar isso também, em que você tem uma série de recursos nativos de um projeto de IoT. E a gente vai ver alguns deles na sequência aqui com a demonstração do Léo. Então, a gente está falando desde gerenciamento dos dispositivos que eu tenho conectado, então, por exemplo, quais são os dispositivos que estão com credenciais ativas para conectar com o meu sistema, mandar dados para a nuvem, para eu capturar esses dados. Posso ter cenários de revogação de dispositivos que não vão ser mais válidos para mandar dados. Posso ter cenários de ingestão desses dados e geração de comandos de controle que voltam para o sensor para atuar, por exemplo, num dispositivo associado, uma válvula, uma gôndola inteligente, por exemplo, num cenário de varejo. A parte de analytics, que é super importante, a gente vai ver hoje também na sequência, o que é o dado coletado ao longo do tempo e o que eu posso fazer com esse dado, para onde eu posso mandar esse dado. Posso mandar ele para um storage, posso mandar ele para um relatório ativo, posso mandar para um sistema, automação de workflows associados com a própria mensageria que vem do dispositivo e dashboards de visualização. Tudo isso até com soluções pré-configuradas em que você pode rapidamente testar a partir do próprio IoT Suite da Microsoft. Legal? Então, no final, o que a gente está falando é que a gente está construindo aí um conjunto, uma jornada a partir de IoT, onde eu tenho dispositivos e vários assets instrumentados, uma infraestrutura de nuvem, que suporta a alta escalabilidade que é normalmente necessária, ferramentas de análise para eu colocar na mão do tomador de decisão. Isso é uma jornada completa de IoT. Bacana? Para suportar isso, a Microsoft tem diversos parceiros mundiais, aqui eu estou destacando alguns e a Toradex está lá, super parceira nossa, onde eu tenho aí, na verdade, placas certificadas para conectar rapidamente com o cenário de Azure e IoT Suite. E aí o Leo vai mostrar isso bastante. Nossa demo de hoje tem esse cenário aqui, que é um cenário bem comum de monitoração remota. Então eu tenho aqui dispositivos Toradex que eu estou suportando e aí a partir desses dados vindos de uma placa eu tenho um broker de mensagens, um hub de mensagens, IoT Hub, que vai mandar esses dados para o Stream Analytics que captura o dado que melhor me atende e, por exemplo, tem várias opções aí que eu posso trabalhar com esse dado, submeto, por exemplo, para um relatório final de visualização e é isso colocado num Power BI. Então, na verdade, isso aqui foi só uma rápida visão do que é possível construir de plataforma de IoT. A Microsoft dentro do bundle IoT Suite tem diversos recursos. Eu recomendo vocês a darem uma olhada de pertinho e aproveite agora na sequência a demo do Leo que está bem bacana e posiciona bastante claramente como que a gente pode facilmente colocar uma placa conectada com nuvem e já dar a escalabilidade que um projeto de IoT precisa. Bacana? Então, vejo vocês na próxima e sucesso! Legal! Muito obrigado, Valdemir, por essa introdução aos serviços da Microsoft de nuvem. É muito interessante. E agora nós vamos dar prosseguimento com a parte prática, está certo? Só vou falar um pouquinho dos tópicos aqui pra nós termos uma noção do que é que vai acontecer. Os objetivos são mostrar pra vocês como é fácil iniciar com o hardware Toradex e integrá-lo às ferramentas de nuvem por meio do desenvolvimento de uma aplicação mínima, que é o monitoramento de um botão. A gente costuma chamar o Hello World do pessoal de hardware, então o Hello World da nuvem é mandar esses dados do botão pra nuvem. Pra isso nós estaremos usando a ferramenta como ferramentas do computador em módulo Colibri VF61 em conjunto com a placa base IRIS, o Azure IoT Hub, Stream Analytics e Microsoft Power BI que eu vou explicar em mais detalhes ao longo dessa parte prática. Vamos começar então com o sistema embarcado e o Azure IoT Hub. Eu vou ligar a minha câmera aqui agora pra mostrar pra vocês o sistema embarcado, tá certo? Nós temos aqui nosso computador em módulo VF61 em conjunto com a placa base IRIS essa grande e uma placa adicional com botões e LEDs SMD, tá certo? Ela estará conectada à internet por meio de um cabo internet mas nada impediria que você usasse um modo em 3G por exemplo. A comunicação será feita por meio de um conversor serial USB e pra isso eu vou usar o software TerraTerm que é um software que faz a comunicação pelo terminal aqui, tá certo? Já tenho uma configuração feita previamente notem que no setup a balde rate é de 115,200 a taxa de transferência dessa serial legal vou ligar o sistema embarcado na tomada enquanto é feito o boot aqui quero aproveitar pra mostrar pra vocês que nós temos no developer center por exemplo um artigo que ensina como gravar Linux nos nossos módulos e foi desse artigo que eu encontrei a informação que indica de onde eu baixo uma imagem feita previamente pela Toradex uma imagem padrão pra avaliação certo? que é a imagem que eu estou usando aqui neste webinar a partir dessas informações legal aqui o sistema embarcado já fez o boot o login padrão é root sem senha e a primeira coisa que eu vou fazer é preparar o sistema embarcado pra esse webinar o software será desenvolvido em Node.js pra quem não conhece ainda é um ambiente interpretador de javascript então a linguagem de programação a javascript que eu vou abrir a primeira coisa que eu vou fazer é usar o gerenciador de pacotes certo? pra descobrir quais são os pacotes relacionados ao Node.js pra poder instalados ele volta uma lista aqui nós temos o Node.js que nos interessa e o NPM que é o gerenciador de pacotes instalar basta fazer o comando quem usa o .to o apkg é o análogo ao apt-get beleza? os pacotes já estão instalados e também vou aproveitar pra já instalar as bibliotecas do Azure que serão utilizadas nesse webinar pra isso a Microsoft disponibiliza um GitHub com todas as bibliotecas ou seja é um código open source tem biblioteca em C em C Sharp em Java em Python em Node que é o nosso interesse aqui tá certo? biblioteca do dispositivo onde você encontra não só as bibliotecas mas informações também relacionadas a API dentre outras e o NPM é onde estão esses pacotes pra serem instalados legal é o que eu vou fazer agora vou criar um diretório para o Webinar usar o NPM para instalar as ferramentas aqui eu estou usando a versão 1.0 da biblioteca porque é a versão que na qual eu desenvolvi o código mas já ocorreram algumas atualizações e indico fortemente que vocês usem sempre a versão mais atualizada tá certo? enquanto ele instala o NPM aqui vou mostrar um pouquinho do Azure e dessa ferramenta tá certo? aqui ele tem funções para enviar dados para o IoT Hub que é a ferramenta Microsoft para receber mensagens do IoT Hub e comunicar utilizando protocolos mais comuns aí para esse tipo de aplicação que são a MQP MQTT e HTTP tá certo? eu vou usar aqui hoje o HTTP porque é um protocolo é mais difundido porém quando você for desenvolver essa aplicação é legal usar o AMQP principalmente por questão de overhead e esse tipo de coisa ele é muito mais voltado para soluções de internet das coisas tá certo? o que vem a ser o IoT Hub vai ser a próxima parte do nosso curso depois que nós fizemos um código aqui no Node.js legal as ferramentas estão instaladas tá certo? vou dar um ls nos módulos do Node aqui você pode ver que as ferramentas foram instaladas e a primeira coisa que eu vou fazer é criar um arquivo chamado webinar.js onde será programado o nosso código tá certo? acredito acredito que um bom caminho para começar é acessar a primeira parte vou escrever um trecho de código que lê um botão e imprime esse valor do botão no LED tá certo? para começar em primeiro lugar usar uma função nativa do Node chamada setInterval que basicamente cria um laço de repetição function loop vamos chamar de loop beleza essa função vai ser executada a cada mil milissegundos ou um segundo o que ela vai fazer é read sw beleza ela lê uma chave a cada um segundo o que a função read sw tem agora que a gente vai ver basicamente no Linux para quem não está acostumado acessar hardware a maneira mais fácil é fazer isso por meio do file system certo? por meio do acesso a arquivos do sistema e é isso que eu vou fazer aqui beleza eu vou usar a função read file da biblioteca file system nativa do Node para ler o arquivo referente ao nosso botão beleza para isso é preciso adicionar o pacote adicionar a biblioteca certo legal e saber os caminhos para a nossa chave já vou colocar aqui aproveitar e fazer o caminho para o nosso LED também legal o meio da interface do sysclass sysclass GPIO a chave ela fica no GPIO 46 e o LED no GPIO 47 legal de twist que nós queremos fazer nós queremos ler a chave 1 ela é uma string então a codificação dela é o tf8 e aqui teremos o que acontece assim que esse arquivo é lido isso é legal do Node.js o comportamento assíncrono dele é a orientação a callback legal então basicamente essa função ela é chamada depois que o arquivo é lido primeira coisa nós verificamos se aconteceu algum erro beleza vou chamar de erro 1 aqui porque vai ter a função que escreve no arquivo se não teve erro o que a gente faz nós copiamos o valor deste LED desta chave valor LED o mais é para fazer cast de string para inteiro beleza só tem erro na nossa callback legal bem simples bem básico notem que o tempo aqui foi colocado de um segundo então quando eu apertar o botão vai ter um pouquinho de delay parece que é um delay legal para de salvar o arquivo se eu tentar rodar agora vai dar erro porque ainda não exportei os pinos então a primeira coisa a fazer é exportar os pinos na interface sysclass export e vou configurar aqui um como entrada e outro como saída beleza como entrada nós temos sysclass de PLO 46 47 é a nossa saída agora usando o node que já está instalado basta rodar o nosso webinar aqui legal vocês podem ver na câmera que quando eu aperto o botão esse valor é copiado para o LED isso é muito importante primeiro saber que o hardware está funcionando legal e agora vamos partir para a solução em nuvem beleza para isso eu vou sair um pouco do nosso sistema embarcado e vou entrar na parte dos serviços de nuvem na Microsoft é a princípio no IoT Hub IoT Hub basicamente ele é um serviço de conexão ou seja ele permite que você conecte dispositivos à nuvem faça o gerenciamento desses dispositivos de forma segura e estabeleça um canal de comunicação bidirecional legal para criar basta você clicar em novo configurar uma conta primeiro passo é ter uma conta da Microsoft para estudante ou profissional criar uma conta no portal do Azure aí você clica em novo seleciona a internet das coisas e IoT Hub ou Hub IoT por exemplo basta dar um nome para ele escolher aqui a quantidade de dados que você vai enviar correto usar um grupo de recursos eu vou passar esses detalhes rapidamente porque acho que o maior objetivo do webinar é entrar muito profundamente nisso mas fornecer para vocês aonde essas informações existem certo e criar o Hub IoT enquanto é feito o deploy eu já deixei pronto aqui um outro tá certo e essa é a tela que vai abrir quando o deploy for feito ela dá algumas informações como por exemplo o número de mensagens trocadas no dia e o número de dispositivos cadastrados o primeiro passo para mandar as mensagens é cadastrar o nosso sistema embarcado na nuvem para isso nós precisamos da cadeia de conexão do Hub IoT tá certo eu vou copiar ela e usar um software chamado Device Explorer para gerenciamento do Hub IoT da onde vem esse software? ele está disponível no GitHub da Microsoft referente ao Azure IoT e você pode fazer o download dele de maneira bem fácil isso para Windows para quem usa Linux gosta de usar Linux tem uma ferramenta bem legal também que é por linha de comando e também é possível fazer esse procedimento programaticamente tá certo quando você precisa cadastrar milhares de dispositivos você não vai fazer um por um na mão eu copiei a chave do nosso dispositivo lá do IoT Hub vou conectar a ele tá certo settings updated successfully ou seja o conector certinho na aba de gerenciamento ele vai listar quais dispositivos eu já tenho para poder conectar legal nós vamos criar um novo agora vou chamá-lo de webinar beleza dispositivo criado legal ele vai aparecer na nossa lista tá certo aqui na ferramenta online no portal do Azure ainda tem três dispositivos cadastrados o webinar é o quarto dispositivo e ele apresenta uma lista dos dispositivos aqui nós já temos o webinar legal ele também tem uma cadeia de conexão que deve estar no software do sistema embarcado tá certo cada placa por assim dizer o sistema embarcado tem a sua própria cadeia de conexão por uma questão de segurança está tudo configurado eu queria que vocês tivessem uma reflexão imagina se tivesse que fazer isso em um servidor local quanta infraestrutura quanto tempo seria necessário tá certo então em dois minutos nós implementamos uma infraestrutura incrível voltando ao nosso sistema embarcado vou abrir de novo o código que nós começamos a programar aqui e vou colocar a nossa connection string legal a nossa cadeia de conexão do dispositivo vamos lá vocês podem notar aqui device idea webinar legal para essa segunda parte para não gastar muito tempo digitando eu fiz preparei aqui uma consulta e vou colar essas partes do código e explicar para vocês legal começando pelas bibliotecas estou usando as duas bibliotecas que nós instalamos Azure IoT Device que é o núcleo por assim dizer que tem as funcionalidades de conexão com o serviço de nuvem e HTTP que identifica o protocolo basicamente tem um objeto que cria um cliente e outro que prepara a nossa mensagem para ser enviada legal depois disso com a cadeia de conexão do nosso dispositivo nós vamos criar um cliente a partir de uma função pronta da onde vem essa informação? da API que está no GitHub tá certo? então mais tarde quando você for desenvolver a tua vai lá no GitHub você vai achar essas informações legal e uma função que basicamente envia dados tá certo? vou colocar essa função aqui o que ela faz? ela recebe ela pega os dados e codifica eles no formato JSON encapsula isso na mensagem no formato do Azure e o GitHub vou enviar a data a hora da placa também pra conseguir plotar uma linha do tempo e simplesmente tem uma função pra envio desses dados pro servidor certo? uma função de callback se deu erro se não a gente imprime a mensagem no terminal o que está faltando aqui? está faltando criar um objeto com as informações que nós vamos mandar pra nuvem certo? esse objeto aqui ele vai ter um nome que seria por exemplo a identificação do nosso sistema embarcado eu vou chamar ficticiamente aqui de webinar Toradex 432 legal como já falei vamos enviar também a data a hora ela é nula ainda não existe e o valor que é o valor da chave quando nós apertarmos ela legal além disso é preciso fazer algumas modificações aqui eu vou fazer com que essa função que ele é a chave receba envia dados vou chamar só de envia tá? é o nome da variável dentro dessa função envia depois que copiou o valor pro led e aqui sim a função passada envia dados tá legal? vamos ver se vai dar certo senão a gente já corrige vou tentar rodar o código as mensagens estão sendo enviadas pro nosso web aí faltou um detalhezinho aqui né faltou colocar o valor quando nós lemos o valor dados.valor legal a data hora tá sendo lida corretamente é legal enviar a data hora porque o node é assíncrono então as vezes ele envia fora de ordem fazendo desse jeito você assegura que você tem uma timeline consistente e agora sim quando eu aperto o botão podem ver que o valor muda de 1 pra 0 é possível usar a ferramenta do device explorer pra ver esses dados chegando tá certo? vou monitorar ele pra começar a receber os eventos só um minutinho começou legal isso garante que os dados já estão chegando na nuvem muito bom se nós observar voltarmos aqui ao portal do Azul logo esse número de mensagem será atualizado tá certo? ele não é live mas agora o que a gente quer? nós já temos o sistema embarcado de vendas dados pra nuvem nós queremos enviar isso pra um dashboard pra visualizar esses dados pra isso na segunda parte do nosso hands-on nós vamos usar dois serviços o Stream Analytics que é do Azuri e o Power BI que é uma ferramenta de visualização da Microsoft é uma ferramenta de visualização por meio de painéis e relatórios tá certo? como é que eu configuro o Stream Analytics? de forma similar ao Hub IoT eu entro no portal do Azuri vou em novo seleciono o serviço do Stream Analytics pra quem perdeu passei muito rápido tá certo? vou chamar de webinar também pra facilitar as coisas usar o mesmo grupo de recursos criar esse serviço cria rápido então vou esperar aqui cinco segundinhos até ele ser deployado podem ver que as informações todas sobre o serviço aparecem no canto superior direito aqui da tela do Stream Analytics basicamente o que esse serviço faz? ele recebe vários dados dados como entrada por exemplo pode receber um banco de dados pode receber uma planilha pode receber o nosso IoT Hub tá certo? esses dados passam por um filtro que usa uma linguagem SQL-like e manda pra uma ou mais saídas no nosso caso o Power BI mas poderia ser também um banco de dados um serviço de aprendizado de máquina ou machine learning tá certo? nossa entrada foi nosso Stream Analytics foi criado eu vou configurar agora a entrada o que é a nossa entrada? é o nosso Hub de IoT tá certo? então vou chamar de entrada é um nome não muito criativo mas que vai ser fácil pra gente usar daqui a pouco selecionar o Hub IoT tá certo? o Hub IoT da Toradex aqui é legal ver que a forma de ingestão de eventos ela é no formato JSON que é o formato que nós codificamos no sistema embarcado tá certo? usando o TFL nossa input está sendo colocada aqui legal eu já tenho uma conta com o Power BI cadastrado tá certo? ele precisa ser feito cadastro a parte do Azure ele é um serviço da Microsoft separado mas é um serviço que tem a versão paga e tem a versão grátis que é mais do que suficiente pra muitas aplicações é que eu estou usando tá certo? pra adicionar a nossa saída vou chamar ela de saída tá certo? e selecionar aqui Power BI é legal ver que tem vários serviços de armazenamento e base de dados e temos também o nosso Power BI aqui legal pra isso eu preciso autorizar o serviço como é de outra conta ótimo posso escolher um nome de conjunto de dados vou chamar de webinar também tá certo? nome da tabela isso aqui é pra identificar esse conjunto de dados lá no Power BI legal enquanto essa saída ela é colocada aqui legal já temos entrada e saída agora nós temos que fazer o que? escrever a nossa query o nosso filtro tá certo? a nossa consulta uma linguagem SQL-like pra isso eu vou começar selecionando os dados baseado na documentação da Microsoft é possível dizer quais são os dados que serão como eu posso dizer o nosso date time legal então date time é a data hora lembre-se que data hora assim como deixa eu pausar um pouquinho aqui data hora nome e valor são os nomes que eu vou ter que usar na query tá certo? voltar a rodar o serviço aqui então temos data hora temos nome como identificação e valor como status digamos status do nosso sistema pra onde esses dados vão? vão pro Power BI que é a nossa saída tá certo? por isso eu coloquei o nome saída pra facilitar legal e from de onde eles vêm é da entrada por isso também escolhi entrada como nome pra facilitar tá certo? então vamos lá entrada mais uma vez timestamp by data hora legal recapitulando os dados que nós vamos utilizar pra onde eles vão de onde eles vêm uma função legal dessa consulta pra gente não fazer só a cópia o que entra sai é a janela de tempo que é o group by é um agrupamento pra que isso serve? digamos que você tem milhares milhares de dispositivos cadastrados e você não quer mandar todos os dados pra saída porque é muito dado e o Power BI por exemplo tem uma limitação de gestão de dados por hora então você agrupa esses dados em uma janela de tempo usando funções estatísticas window a cada 5 segundos ele envia dados pra saída o nosso sistema embarcado tá mandando 1 por segundo na entrada sai 1 a cada 5 segundos na saída ou seja uma taxa de compressão de 5 pra 1 legal o nome não é comprimido porque o nome é padrão já o valor é comprimido eu posso usar uma função estatística como por exemplo a média tá certo poderia usar o valor mínimo o valor máximo ou a soma com isso nós temos já a nossa consulta do azul legal eu vou salvá-la salvo com sucesso e iniciar o serviço iniciar agora esse serviço demora alguns minutinhos pra ser iniciado tá certo e por isso eu já deixei um preparado aqui pra nós vocês podem ver temos aí o T-Hub como entrada Power BI como saída legal e a consulta tá muito similar na verdade eu acho que eu mudei um pouquinho a consulta tá certo vou verificar vou verificar agora temos data hora temos nome aí temos estado em vez de um ano tá certo não tem problema só vou ter que esperar um minutinho até isso acabar enquanto isso vamos pro Power BI nós teremos logo logo o nosso conjunto de dados listado aqui tá certo assim que o nosso serviço for iniciado deixa eu verificar os dados estão sendo enviados e o nosso sistema embarcado tá operando corretamente beleza enquanto isso eu vou mostrar por exemplo como criar um dado os dados a partir de um conjunto que já está aqui basicamente você faz o cadastro no teu Power BI usando uma conta Microsoft e esses dados vão aparecer automaticamente quando o Stream Analytics começar a enviá-los para a saída tá certo existem vários interfaces padrões de dados como por exemplo um gráfico de barras em função do tempo no qual você pode colocar a data hora no seu eixo que seria no caso o eixo X o valor do valor que seria no caso o eixo Y gôndola seria a legenda tá certo estão vendo que chave 1 apareceu ali não consegui dar um zoom mas tudo chave 1 é os dados que nós estamos enviando agora legal e nós poderíamos fazer também por exemplo um gráfico que mostra dados médios tá certo um valor selecionando o mínimo o máximo e um target legal tá certo então aqui nós podemos ver que o nosso stream job começou eu notei isso por quê? porque no canto esquerdo da tela vocês podem ver que tem um asterisco amarelo escrito webinar que é o nosso conjunto de dados chegando legal vou descartar esse aqui e vou rapidamente reproduzir o que eu acabei de explicar pra vocês data hora no eixo x status no valor identificação esse dado tá sempre em 1 porque a chave tá sempre apertada agora eu vou tá sempre solta me desculpem agora eu vou segurar ela apertada por um tempo legal e vou atualizar os dados já já pra gente ver beleza no refresh a próxima barra já apareceu reduzida legal também vou criar o gauge aqui que é muito interessante status vai ser o nosso valor eu vou escolher a média tá certo pra gente saber por exemplo quanto tempo o nosso botão ficou ativo em média legal vou colocar de 0 a 1 ele tem que ficar ativo mais de 0.8 por cento do tempo nós salvamos esse relatório aqui webinar beleza tá salvo no canto esquerdo da tela podem ver que apareceu um novo asterisco em reports ou relatórios e agora nós vamos criar um dashboard legal o dashboard ele permite essa visualização em tempo real ou seja não preciso clicar em atualizar os dados pra isso tem uma função de anexar esse visual aqui esse relatório no nosso dashboard eu vou criar um novo dashboard chamado webinar no painel observe novamente no canto esquerdo o asterisco amarelo indicando que algo novo aconteceu vou aproveitar e adicionar esse aqui também ao webinar legal agora vocês podem olhar pela câmera se eu estou apertando o botão na próxima atualização já vai aparecer lembre-se que os dados estão sendo enviados para saída a cada 5 segundos somente tá certo então não é o real time que apertou apareceu legal e a média está diminuindo um pouquinho em função do tempo essa é a aplicação que eu queria demonstrar para vocês gostaria de dizer que quando você faz o cadastro no Azure você tem um trial de 30 dias com 750 reais em créditos da última vez que eu olhei era 750 tá certo ele fica lá mas você tem um número de créditos para gastar e para apresentar esses serviços tá certo o que é bem legal do ponto de vista de desenvolver experimentar uma ferramenta nova principalmente uma ferramenta como essa aqui soltei a chave já apareceu mais uma barra legal é isso que eu queria dizer a princípio para vocês pessoal espero que essa demonstração breve tenha sido interessante para vocês buscarem mais informações se interessarem um pouco mais no nosso hardware e no nosso software quero agradecer a participação de todos daqui para frente nós teremos uma sessão de perguntas e respostas muito obrigado legal aqui tem uma pergunta vou ler para vocês tá tá escrito aqui qual é a diferença entre a IoT com uma infra na nuvem e a IoT com uma infraestrutura local on premise tá certo a maior diferença que eu vejo inclusive baseado nas informações que o Valdemir me passou ao longo de nossas interações são o fato de que uma infra na nuvem ela é escalável ou seja você pode aumentá-la conforme a sua demanda o que é legal para um cenário de IoT porque você nunca sabe quantos podem crescer com esses dispositivos você pode ter a mais e você também pode conforme o cenário ter uma escalabilidade que é elástica do ponto de vista de que você pode diminui-la tá certo ou seja se você compra um servidor você não pode simplesmente vender ele né ele é mais difícil de fazer isso enquanto com o serviço de nuvem facilmente você ajusta a tua demanda e consequentemente reduz os seus custos legal tem uma outra pergunta muito interessante aqui obrigado pela aula de demonstração Leonardo a maior dúvida que surge em aplicar uma IoT é o custo quando é viável ter uma aplicação web como por exemplo a Azure ou um servidor local o custo do servidor local tem um custo inicial de hardware muito elevado ou seja você tem que comprar teu servidor você tem que ter um time de desenvolvimento pra desenvolver a parte do servidor pra pensar em questões de segurança pra manter isso ligado 24 horas por dia 7 dias por semana como é que eu posso comparar isso com uma solução de nuvem se você puder olhar na tela aqui eu vou fazer uma breve pesquisa Azure Calculator eu já vi isso várias vezes e ela te dá uma noção de quanto você gastaria com o serviço de nuvem eu já até tem alguma coisa aqui que eu fiz quando eu fui apresentar o workshop lá na Microsoft é uma estimativa do nosso curso mesmo tem aqui um IoT Hub você pode escolher qual categoria usar lembrando que a categoria limita o número de mensagens por dia usando a S1 que é a mais básica o Stream Analytics que faz o fluxo de dados ali o que tem maior custo é o número de horas que ele opera o volume de dados vocês podem ver eu vou variando aqui ele varia muito pouco o custo final por mês coloquei um banco de dados SQL porque geralmente o pessoal precisa guardar os dados em algum lugar tá certo e um aprendizado de máquina que é algo um tanto quanto novo e pra muita gente nem chegaria a precisar de algo assim e deu um custo de 406 reais por mês tá certo agora você coloca esse custo no papel em função do tempo coloca os custos iniciais do teu servidor o custo de salário de equipe de consumo com água e energia e faz a comparação legal legal temos mais uma pergunta aqui eu vou ler ela pra vocês qual uma plataforma de hardware Toradex para implementar IoT nós usamos aqui a VX61 e a Iris Carrier Board tá certo eu vou entrar no site da Toradex agora vou acessar o nosso webshop e aqui nós temos o custo em dólares dos nossos produtos em dólares pobre beleza vou buscar aqui Full Scale Hybrid que é a família da qual temos o VX61 começando em 55 dólares também possível usar o VX50 um pouco mais barato tá certo e as nossas Carrier Boards Carrier Board tá certo temos aqui a Iris começando em 55 dólares temos a Viola que é bem mais simples que satisfaz muitas condições e aí eu tinha 22 dólares tá certo você pode acessar com calma o site da Toradex inclusive solicitar um orçamento pra que nós passamos o cálculo em reais pra você incluindo custos de importação e a taxa de câmbio da moeda temos mais uma pergunta interessante pode me dar um exemplo de aplicação real IoT com Toradex que esteja sendo usada os nossos clientes eles gostam de optar pelo nosso hardware pra vários cenários em que ele é aplicado como um gateway de IoT por assim dizer imagina que você quer fazer um smart grid de alguma forma e quer medir o consumo de energia em cada casa da tua cidade você não quer colocar um 3G em cada medidor mas você pode ter um equipamento Toradex por quadra recebendo os dados de consumo de energia de cada casa e mandando esses dados pra internet nós temos também um exemplo de um carro conectado que inclusive está no Microsoft Technology Center foi feito em escala reduzida tá certo vai ser colocado aqui no chat e ele facilita de várias formas por exemplo por ser um produto com Linux embarcado você consegue usar um modem 3G com uma facilidade muito grande poderia colocar uma tela touchscreen para a visualização de alguns dados pelo usuário do carro além de interfaciar diversos sensores com a facilidade que somente o uso de um sistema embarcado permite com a rapidez de desenvolvimento tá certo? Beleza tem uma questão legal aqui é por que eu deveria usar um sistema embarcado Toradex e não uma Raspberry Pi interessante essa aí é legal e muitos dos benefícios do nosso sistema embarcado estão atrelados ao nosso modelo de negócios por exemplo a placa o sistema embarcado Toradex tem um ciclo de vida longo ou seja daqui a 10 anos nós garantimos que você vai achar nossos computadores em módulo para comprar tem essas informações divulgadas publicamente tá certo? Já uma Raspberry Pi por exemplo lança lá o modelo 4 e de repente você não acha mais em lugar nenhum o modelo 2B que é aquele por qual você fez uma caixinha e etc e tal sem contar que nós temos temperatura industrial ou seja você pode usar o teu sistema embarcado em um ambiente um pouquinho mais insalubre com segurança ele é feito para funcionar 24 barra 7 tá? então não vai falhar uma memória antes do tempo não vai dar algum problema nesse âmbito e também temos o fato de que o computador em módulo versus SBC tá certo? SBC é o computador de placa única numa Raspberry Pi por exemplo você tem aquele conjunto de conectores o teu header e acabou o módulo melhor se coloca na sua aplicação e usa a placa base que se adapta você pode até fazer que é uma vantagem imensa também tá certo? ok temos mais uma pergunta aqui legal quanto essa placa consome dá para usar com bateria é interessante pelo pelo desenvolvimento do nosso sistema embarcado usando a arquitetura ARM ele já é projetado por baixo consumo esse que nós usamos aqui hoje no webinar consome cerca de 0,8 watts quando está com processamento lá em cima no máximo tá certo? então se você consegue desenvolver uma aplicação que usa um modo sleep etc você reduz muito esse consumo e vai conseguir usar a aplicação com bateria aí no caso dependendo de como você fizer o teu projeto legal? tem mais uma pergunta aqui é possível salvar os dados em um banco de dados? tá? então nós temos dois cenários aí tem um cenário que é de salvamento de dados local você poderia instalar por exemplo um SQLite no sistema embarcado salvar os dados em cada placa por exemplo pra fazer um backup diário ou algo do tipo ou você poderia usar um serviço do Microsoft Azure aqui na tela tá certo? eu vou clicar em novo nós temos diversos serviços aí de data plus storage do Microsoft SQL Database Data Lake Store SQL Data Warehouse DocumentDB enfim é possível sim salvar um banco de dados ok mais uma pergunta aqui gostaria de iniciar o uso do software do hardware Toradex porém não sei por onde começar tá certo? então o que eu sugiro em primeiro lugar é você acessar o site do developer da Toradex tá certo? vou acessar aqui agora com vocês esse aqui é o início de tudo e como foi dito em começo da apresentação tem mais de 800 artigos temos informações sobre a nossa linha de produtos tá certo? sobre hardware data sheet os projetos das placas do carrier board temos informações de software tanto para Windows Embedded contra Linux tem aqui um getting started inclusive que é o mais legal para você que quer começar tá bom? como usar GP como usar PWM enfim diversos diversos ferramentas com relação ao Azure e a nuvem tem um learning paths que eu vou mandar o link para vocês no e-mail de agradecimento Azure e learning path a Microsoft tem uma documentação muito ampla e muito legal para aprender tá certo? vocês podem ver aqui na tela tem o Azure IoT Hub learning path por exemplo vou acessá-lo aqui rapidamente Azure e IoT o que é o IoT Hub uma visão geral como funciona a questão de precificação iniciando com o Hub IoT estendendo a sua solução e tópicos mais avançados então tanto a Toradex quanto a Microsoft oferecem uma base de dados muito grande e um conjunto de informações amplo para você que quer iniciar bom pessoal o nosso tempo aqui já estourou 13 minutos então eu vou encerrar agora se a sua pergunta não foi respondida nós temos um e-mail brasil arroba toradex.com legal no qual você pode enviar a sua pergunta ela vai ser respondida nós gostaríamos também de agradecer a participação de todos vocês agradecer também ao Valdemir Cambiusi diretor do Microsoft Technology Center e a Microsoft pela parceria que nós fizemos e que resultou nesse webinar legal muitíssimo obrigado e nos vemos em uma próxima ocasião e nos vemos em uma próxima e nos vemos em uma próxima e nos vemos Obrigado.